Agora é pra mudar. Agora é 65. Manu! O que às vezes aparece nos jornais, a gente vê todos os dias nas ruas. Porto Alegre é uma cidade desigual. Já era assim antes e com a pandemia piorou. Eu moro numa região que tem infraestrutura, mas sei que na periferia é diferente. Minha filha tem escola e boa alimentação. E na cidade que eu sonho viver, todas as crianças também têm. Eu não me conformo com as desigualdades e sei que tu também não. Já pensou ter uma prefeita que entenda que arrumar a casa significa arrumar a vida das pessoas? Vamos começar com um programa de microcrédito pra gerar emprego e renda. Pra proteger a infância, mais vagas em creches com recursos do novo Fundeb. E pra combater a fome, faremos um mutirão de solidariedade com o Fome Zero Municipal. Porto Alegre é uma cidade rica e essa riqueza pode gerar mais igualdade. Pra isso, é preciso mudar a prefeitura. E pra mudar a prefeitura, eu preciso do teu voto. Agora é 65. Porto Alegre pra todas, eu sou 65, quero Manuela. Porto Alegre pra todos, Manu 65, agora é ela. Manu! A gente não pode se abraçar, né? Estamos quase no final. E vamos que vamos! Manu!